Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber sobre novos vídeos. Como todos sabemos, SLA Terculu ama muitas pessoas. Ele acha que todo mundo é tão gentil quanto ele. No entanto, a Lili Ibrahim vê que algumas pessoas estão abusando da boa vontade de SLA Terculu. A Lili Ibrahim, que não queria que SLA ficasse chateado, pediu a SLA que mostrasse sua reação contra aqueles que tentaram usar sua bondade. Ao dizer isso, ele falou palavras duras para SLA, para que SLA não ficasse zangado. Embora a Lili Ibrahim é muito pessoas como SLA, ele pode mostrar sua reação ao ver o comportamento de pessoas maliciosas. Assim, evita que as pessoas o incomodem. Existe o fato de que a Lili Ibrahim tem mais experiência de vida do que SLA. Também não queremos que SLA fique triste. Então, existem pessoas ao seu redor que estão felizes com sua infelicidade. Você é capaz de reagir ou tenta-se segurar. Você pode compartilhar suas valiosas opiniões connosco na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.